Aí galera, ó, estamos aqui diretamente da cidade de Matinha É isso aí, amigo, amanhã em Palmeirândia, hoje é aqui na área de Matinha Vamos descer agora pra Itapera Quilão do Itapera aí, hoje tem show Um tradicional festejo, pode ver? E aí, ó, pulpizão Descer agora pra Itapera, Itapera Matinha Vamos lá, abastecer aqui Hoje tem show na área de Itapera, tradicional festejo do quilombo Itapera Matinha Bora ver? A Frida FM, Hulk do Brasil Dia 3 de agosto A gente convoca geral pra a volta da nota 10 Na casa de show da Arena Fênix 3 de agosto, tá chegando, viu galera? Eita coisa boa, chegamos, pô, tá com saudade, tá com saudade desses festejos aí, ó Itapera Matinha, olha que eu encontro lá, olha aqui, ó Jabinho E aí, Jabinho? O que? Aqui em Itapera aqui, hoje fechei topado Topado? Ei, Jabinho, tu já está desse jeito Agora, o cara que eu defencio aqui É O cara que eu defencio aqui, me arrumou aqui, me arrumou aqui, ó Me arrumou E aí, tu conhece a Jamaica? Tu conhece a Jamaica? Me arrumou, leia padre 時inho Aí, ó Dá o braço trumpetião Chavinho Olha aqui chapado Olha lá Olha o Hulk Olha o Hulk chegando aí, ó A área de Itapera, mal Olha aí o Hulk aí, cara, olha o que, olha Olha o diabo, olha o diabo aí, olha Você conhece o diabinho? O garoto não tá onde? Olha aí, o garoto não tá onde? Olha aí, olha o Hulkzão chegando aí na área Maravilha, galera Olha o Josimar aqui na área, turma Hoje estamos aqui diretamente da comunidade De Itapera Matinha Tradicional festejo hoje E a gente tá por aqui pra fazer uma cobertura Top pra vocês, confesso que eu já tava com saudades De fazer essas coberturas De festejo no Maranhão E agora a gente tá de volta com a Frida FM Chegando aí agora Pra gente fazer esse festejo que é uma tradição Que arrebenta e vocês vão acompanhar Aí a cobertura do Josimar Diferenciada no Rec do Brasil A equipe aí, galera Já tá aí no É nóis, a galera já tá no clima Pra fazer aqui a A montagem Do Hulk do Brasil Pra daqui a pouco A gente só deve estar de volta Lá na casa de show Zé Ana Fênix Ao lado da Fúria A gente convida toda a massa regreira de São Luís Do Maranhão e do Brasil Pra estar presente com a gente Viu? Tamo junto Bora lá Padrão de qualidade do Grupo Fênix Estamos na área aqui Com a Radiola Frida FM Com voar do Quilombo Itapera Matinha 3h40 da tarde Vai começar Aí, ó 3h40 Vai começar o teste da Frida FM E aí, ó Vai rolar o teste Tá rolando o teste Eu tô no teste da Frida FM E vocês vão acompanhar Agora aqui, papai Show Show do Hulk do Brasil A maior potência reg das Américas Aqui no Quilombo Itapera A área de Matinha Bora ver? DJ Vitor Pedra Vitor Pedra A referência jovem da atualidade DJ Vitor Pedra O praia do Brasil DJ Vitor Pedra A referência jovem da atualidade DJ Vitor Pedra O praia do Brasil É, ó Compo 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 Compa O praia do Brasil E aí E aí Bom Compo Ô tri D No Brasil, DJ Vitor Petro, Petro Petro, o Paim do Brasil Música Beleza galera, estamos aqui diretamente de Itapera Matinha Tradicional festejo do quilombo Itapera Matinha Uma tradição aqui na região, este ano tem a Frida FM Quem está trazendo é ele, o grande Dico do Povão Dico do Povão, vou bater um papo com ele rapidão Falar um pouco desse festejo que é tradição Festejo que conta com várias caravanas todos os anos este ano A Frida FM Perguntar por que trazer a Frida FM para fazer o festejo, meu irmão Porque a Frida tem uma tradição, tem uma mídia grande na região Este festejo aqui tem 34 anos na região Que era da minha mãe, do meu pai faleceu A gente tomei conta do festejo E hoje, quando eu peguei o festejo Trouxe uma Rádio Olagrande pequena, mas agora é só Rádio Olagrande Isso é Império, a Frida, não sei se a Frida vem este ano que vem Mas é só Rádio Olagrande Dizer para vocês que o festejo é Dico do Povão da Comunidade de Itapera Dizer para vocês, esse festejo tem 34 anos E esse festejo não vai parar Vou passar de geração para essa geração É festa de tradição Aí, e para vocês que eu estou com hoje, eu estou com Eu tenho 17 comunidades hoje 17 comunidades Tem 3 grandes, 14 Aí eu sou um cara que eu sou muito referente na região Meu nome é grande E o festejo não pode parar E eu estou muito agradecido a Frida A minha família me apoiou a trazer a Frida A comunidade também me apoiou a trazer a Frida E todos parabéns com a Frida Gostou da estrutura? E a estrutura da Frida aí? Estrutura, boa E a Rádio Olagrande também é boa, né, pai? Tu viu o teste aí? Vi o teste, aquela boa Agora agradeceu também o Silvio Jamaica que me apoiou Traz a rádio lá também E é nóis É isso aí Festejo de tradição, são 17 caravanas, não é isso? É, 17 Aqui começa a que horas? 5 horas da tarde E vai até que horas? É 6 da manhã 6 da manhã? 6 da manhã Nossa senhora, é maratona de festa É muito grod, pai É muito grod É É isso aí, meu irmão, tamo junto Tamo junto O festejo vai arrebentar geral É, arrebentar Com certeza só tem a crescer mais ainda com a Fúria É Tamo junto, grande pique com o Povão Quem sabe no próximo ano é Pode ser a nota 10, a nova Fúria FM que está chegando Na hora, meu irmão É nóis Valeu Tamo junto, galera Olha aí, galera Estamos aqui diretamente de Itapera Matinha Tradicional festejo E aí, senhor, beleza? É nóis Olha aí, ó Olha como é aqui As tradições do Maranhão Comida cozida na lenha, papai Isso é bom demais Olha aí Esse é arroz cozinha da pombana Arroz cozinha da pombana, tá aí, meu Arroz aí, né? Tá Estou demais Bom demais Bastidores aqui do festejo de Itapera Matinha E aí, como é que tá? Isso é bom Isso é bom demais Isso aí Tradições do nosso estado do Maranhão Aí, ó Carne de porco Aí, ó Vê como é que tá aí, ó Carne de porco É só o fulé Aqui que tá bom Isso aqui é pro churrasco Vou lá Olha aí, ó Caraca Carne de porco demais Bora ver aqui Vê aqui, ó Olha aí Como é que tá aqui Bom dia, bom dia Bom dia E aí, ó As cozinheiras O festejo é assim, papai O festejo é assim, papai O festejo é assim Desse jeitinho Beleza, galera Estamos aqui diretamente Do quilombo Itapera Matinha Hoje tem o tradicional festejo Daqui da comunidade E a Frida FM tá na área Pra fazer o clima Pra rapaziada Hoje vai ser demais Sucesso total E eu tô aqui com ele O Silas O cara que vai comandar A sequência ao lado Do Edembrow Do Júnior Pedra Do Márcio Júnior E também dele Vitor Pedra Vai falar pra galera Como é que vai ser o clima Hoje aí, Jamais É isso aí, Josimar Um abraço a toda a galera Que tá acompanhando aí Nas redes sociais Hoje o show é aqui Do quilombo Itapera Matinha Tradicional festejo Com a Frida FM A maior potência reggae Das Américas Já tá tudo testado Tudo alinhado Já no ponto O show começar aqui Hoje tem o show de pedra Show de lançamento Também tem as misturas Que vão rolar pra galera Até de manhã E o bicho vai pegar geral É isso aí, Josimar? É isso aí E Jamais, bora falar pra galera Porque tá chegando Dia 3 de agosto A estreia da nota 10 Inclusive a radiola Já tá praticamente toda montada 98% já de radiola montada E a galera tá naquela expectativa Pro dia 3 É isso aí Tá chegando Já faltam o que? 15 dias? Rapaz, acho que por aí, né? 15 dias já Pra chegada da nota 10 A volta da nota 10 Do movimento reggae A radiola que vai Que já surpreendeu a galera Do reggae Quando lançou em 2012 E este ano Tá de volta E a galera vai acompanhar A radiola tá praticamente Toda pronta já Tá faltando só o comando Chegar pra gente poder Acho que o comando chega terço Ou quarta-feira Tá chegando A gente vai começar A montar o comando Botar os amplificadores no local E deixar tudo alinhado Pro dia 3 3 de agosto Arena Fênix É o palco desse show Onde vai receber A nota 10 do Brasil E novidades aqui, ó Na maior potência reggae Das Américas Que vai fazer aquela abertura legal Pra receber a nota 10 Dia 3 de agosto Ali no Arena Fênix E você não pode ficar de fora Né, você, Josimar? É isso aí Tudo certo, galera? Festejo de tradição Acompanha aí Que vai ser demais A cobertura Showzaço, valeu Olha aí galera, aí ó Churrascão rolando aqui Churrascão rolando aqui Na área de Itapera Carne que não acaba mais Carne que o churrasqueiro Não tá dando conta Nem de assar mais Olha os caras aí, ó Cadê o churrascão rolando aqui? Dá a ver Olha a filha aí 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 A hora, meu irmão Churrascão rolando hoje vou lá, vou lá se Deus quiser para todo lado agora todo lado de Matinha festejo de tradição é assim beleza galera, e aqui na parte dos nossos bastidores eu estou aqui com ele, Eden Brau o garoto top nota 10 da Frida FM que vai comandar hoje o tradicional festejo aqui de Itapera quilombo Itapera Matinha e como é que vai ser o clima de festejo hoje, Eden Brau? o clima para cima a gente já está já tudo preparado daqui a pouquinho para fazer aquela grande festa maravilhosa para a galera de Matinha já faz muito tempo que a gente não passava aqui nessa região mas hoje o clima vai esquentar o show com a nossa Frida FM a Fúria do Brasil já está na área daqui a pouquinho o bicho vai pegar, meu irmão chegue cedo porque você já sabe que festejo tradicional tem que rolar até de manhã lançamento exclusividade vamos sacudir essa galera e tocar também na mistura fazer aquele clima maravilhoso aí para a galera já sabe né José? com certeza e aí Eden Brau? e a expectativa para o dia 3 de agosto sábado especial está chegando a nota 10 do reggae na casa de shows Arena Fênix que a gente aproveita para convidar essa galera que vai acompanhar esse vídeo então a expectativa é para comandar a nota 10 de volta após 12 anos que você teve a honra de comandar a primeira agora vai comandar a segunda já estamos aí se preparando já está tudo certo graças a Deus a nota 10 já sendo preparada já está tudo alinhado para dia 3 de agosto vamos botar para sacudir sabe que a nota 10 do Brasil já está dando o que falar no reggae né Bermuda? várias galera falando comentando dizendo que já está esperando essa grande estrutura reggae do Brasil nós vamos sacudir sabe como é que é o negócio? é as duas tudo confirmado a fúria do Brasil a fúria do AMFM de um lado e do outro lado a nota 10 vamos botar para sacudir aí o clima vai ser para cima né papai? com certeza é isso aí turma acompanha hein que está demais tradicional festejo arrebentando já uma loucura 8h20 da noite está no clima para o DPM e a galera chegando junto para curtir hoje vai até 6h da manhã papai é povo de massa para todo lado está só começando sucesso absoluto hoje aqui na área de Itapera Matinha tradicional festejo bora ver sucesso bovão bovão as caravanas começaram a chegar hoje é povo demais grande dípo do povão promovendo este grande evento com a Fúria FM está de parabéns sucesso tradicional festejo na área de Itapera Matinha é isso quer ver como é que está sucesso que está chegando é povo demais é povo demais é povo demais sucesso sucesso olha lá olha o negócio lá e aí beleza é nóis claro chegando agora papai sucesso lá demais é nóis é nóis na hora não pronto tá chegando aí ó vê como é que está aí festejo de tradição é assim papai vambora 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 um FM, tá demais hoje, né? Daqui a pouquinho, também se apresentando, é ser chegado, contratado da Freedom, pra saco de muito mais. Gente, boa noite. O CFC que tá na onda, a gente deseja aquele boa noite especial, o rapazinho da Boa, que tá na área, tá cursindo esse festejaço de peso, né? A gente que fez parte, ano passado desse festejo, estava com a impéria, e esse ano estamos aqui, de volta, com a Frita FM, a Fúria do Brasil, tá? Começando esse clima legal, muita pedra já rolando, pessoal, rapazinho, olha aí, e o festejo tá só começando, né, papai? Ainda pouquinho que aquele clima de festejo, é de embral, arrebentando aí, na sequência, tocando de tudo, mas um pouco também, o som dessa coisa curiosa pra galera. A gente agradece a toma boa de todas as localidades, né? Que estão na área, estão cursindo, se deslocaram pra cá, pra ver cursir o som da Frita FM. Vamos lá, Embrão! Beleza! Tá no clima, bora! Mais uma exclusiva! Exclusiva! Alô, Luca! Olha aí, papai, bora! Comigo! Vale aí, simplement! Música Lá, Canavele, chama no local, chama, chama ele! William! Vem! Solce, Márdena, na área! Vamos lá, nossa contributing! E aí E aí E aí O que é isso? O chão de pachrido Pega a cola Segura a cabeça O ouvido do rio preferido Vamos dançar Baixo Turra da Cidade Olímpica Vamos lá ele vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Abraço a turma e segui-se Na segunda onda Seja no dia 23 de novembro Esse é o melhor A galera E a Rádio Nara Aquilo bonito O clima A vida mesmo A gente tava até ali Vem 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 Segura a cabeça Vem 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 Seja o mar e a chave de fia Seja o mar e a chave de fia Seja o mar e a chave de fia Eu não posso viver o outro Olha como ele em Santa Rosa, dia 25 de decêmbulo A chave de fia A chave de fia Seja o mar e a chave de fia Eu sou– O que é isso? Olha a rua do São Gaetano na raia, eu tô ligado no chão, a qualidade não fica, sabe que você nunca aprende a ver? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Eu vou dar uma bela, chega, vai, vem, 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 vem E o seu? Segura! Música Um abraço à turma das comunidades Sempre ao ajudo do Gostino, Caprino Um abraço à turma da premissa, Daniel A Tranquilson, São Felipe Santa Rosa Todos os sacários, Caprino Um abraço à turma do meu Deus Um abraço ao meu Deus Ó, sim Ó, saca de bonito Ó, sim Vem cor, que é o prazer O que é isso? Música